Pela fé eu já contemplo o rei da glória Vejo a nuvem lá no céu a se abrir E aparece o filho de Deus poderoso Pra buscar os salvos que estão aqui Prometeu e volta com grande vitória Levará os salvos para o céu de luz E os anjos cantarão com grande glória São os remitos do sangue de Jesus Vejo os salvos triunfantes lá na glória Numa festa que jamais acabará Vamos nós, irmãos, obedecer a Cristo Pra morarmos naquele santo lugar O coral celeste já está cantando Ó que glória aquele dia não será Com Jesus o reino, os reis nós estaremos Para sempre lá no céu vamos morar Para sempre lá no céu vamos morar Para sempre lá no céu vamos morar Para sempre lá no céu vamos morar